Brasil e Argentina na Copa da Derrota A Argentina voltou às manchetes com um de seus produtos típicos, o risco de crise externa, tão clichê quanto os seus bifes, doces de leite e alfajores. Não parece que os vizinhos vão quebrar, mas o sucesso do governo de reformas liberais de Maurício Macri subiu no telhado, de onde pode mergulhar numa tina de vinagre. O reformismo brasileiro corre o mesmo risco. Seja com saídas pela direita ou pela esquerda, Brasil e Argentina são as economias mais fracassadas da América Latina da década. Não entram nessa comparação os pequenos países da América Central. A Venezuela não conta porque ora não existe. Desde 2010, o Brasil cresceu 3, 2. Argentina, 8, 1. Chile, Colômbia, Equador, México e Uruguai cresceram entre 22 e 30. Bolívia, Paraguai e Peru, entre 35 e 41. Não adianta dizer que a comparação é injusta para o Brasil, por levar em conta justamente os anos de crise. Ficamos na radeira distante em quase qualquer período considerado, desde 1990. A exceção foram os anos prateados de Lula, 2004-2010, quando este país ficou apenas na média latino-americana. Além de crises recorrentes, Brasil e Argentina não têm lá muito em comum. É verdade que os dois países foram arruinados por governos de esquerda a partir de 2010 e quebraram entre 2014 e 2015, quando houve uma reação liberal. Mas, mesmo que se limite a observação apenas a problemas macroeconômicos, as aparências de semelhança enganam. Os governos nacionais têm déficits feios, em torno de 2 do PIB no Brasil e de 1 rendos 3, 9 do PIB na Argentina, em 2017, embora paguemos juros maiores pela nossa dívida, também bem maior. O problema dos vizinhos é que o governo pega dinheiro emprestado no exterior a fim de financiar o rombo. Desde que Macri assumiu a presidência, quase 70% do déficit foi coberto por meio de endividamento externo, sob os Kirchner, o país estava fora do mercado mundial, na prática. As reservas internacionais são pequenas e minguantes. O déficit externo anda em 4, 8 do PIB, o maior em 20 anos, é de 0,5 do PIB no Brasil. Isto é, as transações de bens e serviços com exterior estão em alerta vermelho crítico. Para terminar este resumo breve, a inflação na Argentina está em 25 ano, embora tenha sido de 40 em 2016, em parte resultado de reajustes de preços de serviços públicos, tabelados e subsidiados pelos Kirchner, o que ajudou a estourar o déficit público. O diagnóstico sumário é que a Argentina consome muito mais do que pode ser endivida no exterior a fim de pagar a conta. Enquanto houvesse dinheiro sobrando no mundo, a custo baixo, seria possível fazer um ajuste gradual e evitar tumulto político em um país muito mais inflamável do que o Brasil. Era o plano Macri, que de resto faz ou negocia reformas muito mais suaves que as brasileiras, da Previdência ao Trabalho. O problema é que há risco de que o crédito mundial comece a minguar. Quem tem mais dívida, déficits e poucas reservas padece primeiro. A fim de estancar a sangria e evitar disparada do dólar, a Argentina elevou brutalmente suas taxas de juros e prometeu déficit público menor. Caso esse arrocho simultâneo, juros e gasto, persista por muito tempo, o crescimento também vai minguar. Assim, o controle das contas públicas dependerá de arrocho mais profundo, com risco de crise política, ou não ocorrerá, com risco de crise externa aberta.